Bem queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez é uma satisfação, uma alegria ter você de novo aqui conosco em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEDALP, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse 20º Congresso de Mulheres é liderado pela irmã Iracy Santos e sua filha, a irmã Roberta Lucena. E aqui em nossos estúdios da IEDALP Comunicação, a honra de termos a nossa irmã Alice Maciel, membra da nossa igreja que faz parte ali na Assembleia de Deus em Arco Verde. Irmã Alice, seja bem-vinda à parte do Senhor, viu? A paz do Senhor, para mim é uma alegria, né? É uma honra estar participando desse podcast. Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor está me dando nesta tarde. Muito bem. Eu conversava com a senhora em off, que o som da sonfona é bem familiar, né? Eu tenho muitas lembranças dos meus avós paternos, dos meus tios e tias que tinham o hábito de tocar. Eu queria saber da senhora como surgiu o Ministério do Louvor na sua vida, né? Como é que foi que surgiu isso? O Ministério do Louvor foi um presente do Senhor, né? Para a minha vida, né? Eu era cantora do mundo, né? Cantava em bandas de baile. Comecei a cantar no mundo aos nove anos de idade, né? Cantei em bandas de baile, cantei em várias bandas. E aos 23 anos me converti ao Senhor, né? Foram 13 anos cantando no mundo, né? E antes de me converter ao Senhor, eu tinha uma relação já com a música há muito tempo, desde criança, né? Mas com o acordeão, não. O acordeão foi um presente do Senhor para a minha vida, né? Depois que eu me converti, em 98, né? E comecei a louvar o Senhor, né? Outra promessa também que Ele fez, que eu iria ter o Ministério do Louvor, né? Não foi nada planejado, não foi nada criado, não foi nada pensado. Primeiro passo é entregar a vida para Jesus, né? Primeiro passo é entregar a vida. E aí, o Senhor foi fazendo as promessas e Ele me presenteou com esse ministério. E desde criança é que eu gosto muito do acordeão. Mas havia tocado vários instrumentos, menos o acordeão. Mas era o instrumento da minha vida, porque eu sempre achei lindo demais. E o Senhor um dia usou um profeta para mim e disse para mim que eu iria trocando esse instrumento. E que esse instrumento seria como a harpa de Davi era para Davi, o acordeão seria a minha harpa. Então, desde aí, eu comecei a tocar devagarinho, comecei tocando. E faz 26 anos que louvo a Deus com esse instrumento para a glória do nome dEle. É muito bonito, irmã. E nós somos certamente impactados pelos acordes, pela sua voz. E as irmãs, elas se identificam demais. O 20º Congresso de Mulheres, na verdade, prova isso, mostra isso, né? E eu falava para a senhora em off a relação do instrumento com o músico, né? Dentro dessa relação da senhora com a música, como é que também surgiu essa questão de compor, né? De fazer esses arranjos. Eu já vi momentos com a senhora em live. A senhora tem um estúdio montado em casa. Como é que funciona a relação da senhora com a música na composição, na interpretação? É isso aí. Outros presentes do céu, né? Outras bênçãos de cima, né? O Senhor me presenteu também com várias composições, né? Umas através de sonhos. Outras através de profecias. Outras, enfim, outras através da palavra, né? Homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho. E ali, durante a administração, Deus me dava a composição diante do que estava sendo pregado, né? E foi assim. E as letras também, diante de momentos difíceis na minha vida, né? Cada letra tem um momento para se contar, né? Então, foi assim. Vivendo as batalhas e Deus nos dando as composições para cada momento da nossa vida. É feito Davi, né? Davi nos momentos, claro, de bênção e também de dificuldade. Ele se deleitava nos pés de Deus em adoração e compor, né? Ele ia compondo, né? Os hinos e eu acho que a senhora falou sobre a questão da extensão que a sanfona, o arco de honra, seria a sua harpa, né? E Deus lhe dando esse dom também de compor para a glória de Deus. Isso é muito importante, né, irmão? É maravilhoso, né? A palavra cantada, né? Deus usa muito, né? A palavra. Então, quando Ele nos dá essas mensagens e composições, é para alcançar muitas vidas e através da palavra que é cantada, né? Muitas pessoas têm se convertido, né? Outra hora, vários testemunhos de pessoas, né? Que entra em contato através das redes sociais, dando testemunho, né? Dos louvores, né? Dos momentos difíceis que enfrentaram e que Deus deu vitória através das canções e das composições que Ele tem nos dado. Glória a Deus. É misericórdia de Deus, né? Só nos alegramos com isso. Se não fosse. É, pois é. Irmã Alice, como é para a senhora? Claro, a senhora já é considerada uma veterana do nosso Congresso de Mulheres, né? Já faz parte da história do Congresso de Mulheres. Mas como é a senhora participar? Como foi participar a sua experiência em viver o vigésimo Congresso de Mulheres participando, adorando a Deus? Vir a este congresso, né? É como vir recarregar a bateria. Renovar as forças. Renovar as forças, né? É muito especial. Estava falando para a irmã agora há pouco, né? Ele disse, ai meu Deus, como já terminou. Tão bom, maravilhoso. Deus fala tanto. Deus nos enche tanto. Deus renova tanto as promessas. Renova nossas forças, né? O tempo de florescer. Que tema maravilhoso, né? E é assim, o Congresso de Abreu e Lima é inesquecível. Para mim é um privilégio. Quantas cantoras não desejam estar nesse Congresso, né? E para mim é um presente de Deus, né? Poder a cada ano estar aqui, né? Dentro de um ano inteiro que nós enfrentamos cada luta, cada obstáculo e chegar a este congresso mais uma vez. Para renovar as forças. É, uma vitória para renovar. Duas semanas de renovo, de florescimento na presença de Deus. Quero agradecer aqui ao pastor presidente, pastor Roberto José, a irmã Iracy, irmã Roberta, toda a igreja em Abreu e Lima, né? Que sempre me recebe com todo amor, com todo carinho. Esse é um presente que eu vou levar para a vida eterna. É, a senhora é muito amada por todos nós, viu? A senhora é uma bênção. Irmã Alice, é claro, é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que muitas pessoas em casa também têm essa dúvida. Como é essa questão? A senhora já prepara o repertório? Ou deixa ali o Espírito Santo conduzir? Como é essa relação da senhora com o seu repertório no momento que está ali adorando a Deus? Como é que funciona isso? É, na hora. Na hora, né? Deus é quem vai conduzindo de acordo com a palavra. A gente vai ouvindo a palavra, né? E Deus vai ministrando no nosso coração o que a gente vai cantar com a igreja, né? É assim, eu não preparo nada, não. Não. É o Espírito Santo que deixa levar a senhora, que é o maestro, né? É, ele se dirige tudo. Uma lista, às vezes é muito difícil, claro, né? A senhora já vive o Congresso de Mulheres. Eu acho que o Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus e Abreu Lima, a senhora já tem essa união com a glória de Deus. Mas existe um momento, assim, específico desse 20º Congresso que a senhora pudesse destacar, chamou a atenção, que a senhora vai carregar para a sua vida, né? O amor das irmãs por minha vida é algo marcante. Ao entrar pelas portas desse templo, né? E ser abraçada por elas, né? Ser fortalecida por elas, sentir o quanto elas me amam, oram por mim. Eu vejo no olhar, no abraço. Ai, cada abraço que eu recebi aqui, que... Então isso é impactante para a minha vida. Não é em todo lugar que é assim, né? Deus prepara os lugares para nos fortalecer, nos renovar. E Abreu Lima faz parte de um desses lugares que o senhor tem preparado, né? Eu quero agradecer a todas as congressistas, né? Por esse carinho, por essa força, né? Quando elas estão cantando ali. Ai, é um renovo muito grande para a minha alma. É, glória a Deus. A senhora fala emocionada, dá para ver nos seus olhos, né? Esse amor. Esse que não tem como, né? Não tem como, né? Isso aí é muito impactante. Não tem preço. Não tem preço. Irmã Alice, como foi? Outra curiosidade que eu tenho, né? A senhora tem o hino da Assembleia de Deus em Abreu Lima, né? Conta para a gente como é que foi esse processo de composição, de melodia, de música para trazer, né? Que virou... A senhora encerra? Encerramos o 20º Congresso com esse hino. Conta para mim. Olha, eu pedi a Deus para dar um presente à Igreja de Abreu Lima, justamente por todo o carinho que eu tenho recebido durante todos esses anos, né? Quando eu me converti no Rio Grande do Norte, né? Que vim para Pernambuco, que o Senhor disse que me ia trazer para Pernambuco, né? Para a cidade de Arco Verde, que é onde a minha família mora, onde eu fui criada. E Abreu Lima foi a primeira igreja que me recebeu, de fato, né? Me abraçou, de fato, foi Abreu Lima. E durante todos esses anos aqui, recebendo todo esse carinho, eu disse, eu queria dar um presente a essa igreja. O que eu poderia dar, meu Deus? Em forma de gratidão. Eu queria dar um presente, em forma de gratidão, por todo o apoio, por todo o amor. Aí eu disse, Jesus, me dê um hino. Um hino, uma canção, né? Que é o que o Senhor tem me dado, composições. Aí eu descobri que tinha um livro falando da igreja, né? De toda a história. Isso, isso. Falando sobre a igreja. Aí eu tive acesso a esse livro, né? E vi lá. Aí eu disse, mas vai ser muito difícil escrever. Tanta coisa que essa igreja passou, tantos momentos, né? Mas eu pedi a Deus, pra Deus me dar a composição. Eu fui tirando cada... Não é tudo que a gente não pode contar tudo, Nourinho. Mas uma boa parte foi me dada. E a melodia, tudo foi eu pedir ao Senhor. Foi tudo dado por Ele, arranjo, tudo. Tudo como sempre, Ele nos deu tudo. E foi assim que foi criada essa canção, essa composição, esse presente. Na verdade, é um presente pra mim e pra igreja de Abreu e Lima, que eu vou guardar no meu coração pra sempre. Glória a Deus. Assim que você encerrar esse bate-papo nosso aqui, você pode assistir mais uma vez os trechos dos louvores, inclusive esse, né? Da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, composto aí todo esse processo. Um presente que a irmã deu à nossa igreja como forma de gratidão e carinho, né? Por esse amor da igreja por ela, pela irmã Alice Maciel. Irmã Alice Maciel, eu queria deixar a senhora à vontade, né? Para a senhora trazer uma mensagem, né? Para as irmãs que estão em casa. A senhora que é tão amada por todos nós, pela igreja do Senhor, tem sido um instrumento de Deus, né? Com as suas composições, com a sua voz, com os seus instrumentos musicais. E digo isso de coração, viu? Eu gosto muito quando a senhora está adorando. A minha esposa também em casa. E a gente faz parte. Nós somos nordestinos e pentecostais, né? É o perfil nosso, né? A gente se identifica muito com essa música. Então, fique à vontade para deixar a saudação da senhora. Quero deixar a saudação e um versículo muito importante que há poucos dias o Senhor me deu, né? Passando um momento difícil e o Senhor falava comigo neste versículo. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se você está passando por algum momento difícil na tua vida, não tenha medo. O Senhor é contigo. Se você está passando por algum momento da tua vida, não tenha medo. Ele te ajuda, Ele te esforça e te fortalece e te sustenta com a destra da sua justiça. Está aqui hoje, depois de 26 anos na presença do Senhor. Ah, como foi difícil. Mas como está escrito ali no púlpito da igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele continua ajudando o seu povo na terra. Que Deus abençoe tua vida, te fortaleça, floresça na presença do Senhor. Porque é tempo de florescer. É tempo de avançar. É tempo de prosperar na presença do Senhor. E Ele está voltando. A qualquer momento, a trombeta vai soar. E só vai subir quem estiver na presença do Senhor. Não te desvia. Não te afasta do Senhor Jesus Cristo. Eu fui do mundo, sei o que é o mundo. Andei no mundo, andei nas trevas. E no dia que aceitei Jesus, foi o dia mais feliz da minha vida. Ah, como foi maravilhoso me entregar a vida a Jesus Cristo. Eu, uma mulher que vivia cantando no mundo. Quantas vezes me tranquei no quarto de hotel. Pegava faca para cortar os meus pulsos. Para tirar a minha vida. Por quê? Porque não conhecia Jesus de Nazaré. Porque não conhecia o caminho, a verdade e a vida. Mas um dia um homem cheio do Espírito Santo, entrou na minha casa e pregou este evangelho do reino. E Ele disse para mim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Ele me livrou da depressão. Me livrou do espírito de morte e suicídio. Me livrou de todo o mal. Me tirou da potestade e das trevas. E me trouxe aqui para falar contigo e para te dizer. Ainda esperança, você não pode desistir. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. A glória! Aleluia, irmã Alice, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus continuou abençoando-lhe, usando poderosamente para o seu reino. Muito obrigado, irmã Alice. Glória! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.